É, meninas, então, eu vou ter que trabalhar, tá bom? Ai, tá bom, mãe, vai lá. Tá bom, tchau. Você vai ficar com a babá. Eu? Por que que eu tenho que ficar com a babá? Porque ela tem que cuidar de você, que você é muito danada. Tá bom. Deixa aqui. Tá aqui, tá aqui. Oxi, que barulho é esse? Menina! Que? Que que tu tá fazendo? Tô fazendo nada. Cadê tu? Eu tô, 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 tô... Onde você tá? É esse brinquedo. Meu Deus. Menina, solta esse negócio. Solta esse negócio. É do tio, mas eu quero usar. Não, não é pra usar nada. Mas não é de brinquedo. Tá, mas não é pra mexer. Criança não pode mexer com esse negócio. Mas isso aqui é o quê? Nada que te interessa. Yuppi. Me dá logo. Eu vou usar de um buraco. Ai, meu Deus do céu. Menina. Yuppi, vamos pegar outra coisa escondida. Cadê você? Ah, tá aqui. Ih, vou me esconder. Menina, 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 menina. Peguei você. Não! Me dá. Tá aqui? Não. Me dá esse brinquedo. Eu já peguei. Já taquei no banheiro. Deixa eu ver mesmo se tá tá raro. Banheiro, vai. Deixa eu ver se tá no banheiro. Hum, acho bom. Vou esconder. Tá no banheiro, não tá? Aham, vou esconder esse negócio. Só vou colocar aqui de volta. Não, onde tá? Não te interessa. Onde tá? Cadê? Cadê? Onde tá? Não, num lugar nenhum. Onde tá? Não, num lugar nenhum. Cadê você? É, o que você tá fazendo com esse martelo, menina? Solta esse negócio. Quebra a parede. Não, não. Não é pra quebrar. Ai, meu Deus, cadê a babá? Menina. Ai, cansei. Menina, fica sentada. Tá bom. Para com isso. Menina, dá esse machado aqui. A vovó nem vai ligar, porque eu peguei. Não é pra eu ficar pegando as coisas. É a horta dela, né? É, não é pra eu ficar pegando. Me dá. Ô, menina, é sério. Ó, se você não parar, a mamãe não vai trazer bolo na hora que ela vem do trabalho. Não, eu quero bolo. Então para de fazer bagunça. Tá bom. Parou? Uhum. Fica sentada. Tô sentada, tá vendo? Hum. Ó, a gente vai esperar a babá chegar. Tá. Tchau, babá. Desculpa qualquer coisa. Tchau, sem problema. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Cadê essa menina? Meu Deus, só ela pra fazer... Só a babá pra fazer ela dormir assim, desse jeito, né? Ai, que sonho. Ai, cadê a mamãe que não chega logo? Já tá no horário da mamãe vir. Demora. Espero que a mamãe venha logo. Peguei. Oi, mãe. Oi, meninas. E aí, as formas comportam? Não, mãe. Ela foi muito perto. Ela foi uma peste. Ah, meu Deus, filha. Porque eu sou a irmãzinha da criança. Mas, olha, agora eu já vou ir lá pra cima. Vou descansar, porque eu tô muito cansada. Ai, ok, mãe. Ô, mãe, você deveria ficar um dia, né? Pra cuidar da nossa irmã... Da irmãzinha. Filha, não tem como. A mamãe trabalha muito. Mas agora eu tenho que ir dormir. Ai, mãe, você só trabalha. Não, filha. Porque é muita coisa. Luísa. Quer batudo? Não. Luísa. Luísa. O quê? Parou. O quê? Porque sim. Por quê? Vai logo lá dormir. Por quê? Porque eu sou sua mãe. Se você não me respira, você vai ficar um ano de castigo. Tá bom. Vai lá deitar e larga isso. Ai, tá bom. Nossa, é só você e a babá pra conseguir acalmar ela. Porque comigo ela não se acalma. Ela é porque ela não tem respeito. Que barulho é esse? Ai, meu Deus. Ai, deixa eu acordar, mamãe. Mamãe. Ai, que barulheira. Mãe, quem é que tá fazendo esse barulho? Já sei quem é. Ai, meu Deus. Isso é... Luísa. Luísa. Ai, a Luísa tá toda ligada aqui. Meu Deus. Ô, Luísa. Luísa. O que você tava... Meu Deus. Ô, menina. Para com isso. Ô, mãe. Luísa, você não parou. Olha você. Luísa, olha o que tá preparado pra você. Você quer ver o que tá preparado pra você? Luísa, escuta aqui. Não é pra sair pra rua, não. Por que não? Por que não? Volta aqui. Fozinha. Sai. Ai, por quê? Luísa, você não fica... Luísa, calma. Você não vai ganhar doce. É. E o Pri? Eu gosto de fazer isso com o tio. Não, para de mexer com isso. Isso não é pra criança. Ô, mãe. Luísa. Quem? Você não larga isso em três segundos. Você vai ver o que você merece. Três, dois, um. Ai. Não me respeitou? Tá bom. Não. Vem ela. Não, você fez três segundos. Isso é de só um arro. Vai dormir, menina. Ai. Vai dormir. Só ignora ela. Só ignora. Tô dormindo. Tô dormindo. Boa noite, mãe. Boa noite, Ellie. Ai, que sono. Acorda, acorda. Acorda, sua roncuda. Parece um... Ai, para. Luísa, eu consegui ouvir lá do outro quarto. Acorda, roncuda. Deixar o Danone dormir. Ah, roncuda, roncuda. Ô, Luísa. Sério. Você é uma tentada. É mesmo, mãe. Não sou, não. É sim. Você não fica quieta um minuto. Luísa. Para com isso. Logo de manhã. São seis da manhã. Não. Não. Não fiz nada. Para. Despega o meu Danone. Sai. Então só pede o Danone e vai dormir. Sai. Tá bom. Tô despegada. Dá licença. Eu tô com fome. Eu quero Danone. Olha isso. Já é de manhã. Eu preciso ir para o meu trabalho. É mesmo. Então vai. A irmãzinha vai cuidar de mim. Porque, ó. Eu não sou nada bagunchera. Ai, eu não quero cuidar de você. Luísa. O que você tá fazendo aqui dentro? Sai daí. Sai daí. Você quer ficar congelada e morrer? Ah, então tá. Se você quer ficar congelada e nunca mais sobreviver. Vou ela, hein. Deixa ela. Deixa ela. Aí. Ó, meninas. Então. Olha. Eu tô com medo. Mentira. Mentira. É. Agora você quer sair, né? Ai, minha cabeça. Olha, menina. Cheio, Luísa. Tô falando. Quem? Ó, presta atenção. Eu vou trabalhar. Eu não quero bagunça. A babá não vai vir hoje. Eu preciso ir porque tem uma reunião importantíssima. A babá não vai vir hoje? Ai, mãe. Não vai vir. Ó, mãe. Eu não quero ficar com ela. Não vai ter show aqui. Não sei como. Aqui vai ter show. Olha, eu tô atrasada. Aqui vai ter show. Aqui vai ter show. Luísa. Aqui vai ter show. Se concorda, garota. Claro, mãe. Eu vou me confortar bem confortável. Ai, meu Deus. Tá, mãe. Tchau. Tchau, filha. Eu vou ser bem educada. Ó, eu vou trocar essa porta aqui pra você não ficar mexendo nela. Tá bom. Cadê a chave? Não sei onde que tá a chave. Ah, tá bom. Eu vou tomar um banho, ó. Shhh. Tá. Não quero você fazer uma bagunça. Tá. Ai, eu vou tomar um banho, relaxar um pouco com essa menina. Pelo amor de Deus. Deixa eu ligar aqui essa luz. Pronto. Agora eu vou ficar lá no meu quarto mexendo no meu celular. Espero que essa menina não fique fazendo barulho e nem bagunça. Ai, meu Deus. Eu não tenho nada pra fazer. Porque eu fuzi. Eu quero procurar aquela chave. Eu vou fazer várias coisas. Primeiro eu vou bagunçar por causa que eu sou dessas. Nossa, que preguiça. Eu acho que eu quero bagunçar. Quero brincar. Já que não tem nada pra fazer. Então vamos lá. O que que tem pra fazer? Essas ziladeras não tem nada. Mamãe não compra nada pra mim. Comprar nada de bom. Ai, meu coco. Ai, meu coco. Aqui não tem nada. Não tem nada, né? Isso aqui não abre porque a mamãe trancou. Só pra mim não pegar. Hum, o que que tem? Comida. Nossa, só porque eu queria comer. Só porque eu gosto de comer. Aqui não tem nada. Ai, então eu vou bagunçar já aqui, né? Cadê o brinquedo do tio? Onde será que tá? Hum, deixa eu ver. Tá aqui. Oita, ai, ai, tá aqui. Ai, mas é do... É o brinquedo do tio. Então vamos começar a apertar aqui no botão. Então vai. Vai fazer o meu barulhão. Será que ela vai escutar? Ai, eu não sei. Ai, então vamos. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer aquilo. Vamos. Ai, taca tudo pronto. Hoje eu quero dançar. Hoje me deu vontade de dançar. Então eu vou dançar. Vamos fazer barulho. Vamos pintar tudo. E eu também, eu quero fazer uma comida pra irmã. Deixa eu ver aqui. Será que ela gosta de leite com beterraba? Leite com beterraba? Hum, vai ficar bom. Leite aqui. Pega o leite. Leite. Agora... Ai, fechou. E pizza. Isso, leite e pizza. Ótimo. Agora eu vou vir aqui na geladeira. Eu vou vir aqui e eu vou colocar o meu chapéuzinho de... De... De fazer comida. Então vamos lá. Prontinho. Coloquei. Agora vamos fazer... Eita. Ai. Então vamos fazer a comida para a irmã. Vamos colocar leite aqui no forno. Colocar pizza. Agora é só mexer tudo. Porque, ó, ela vai gostar tanto que ela vai me dar 10. Pronto. Pronto. Tô mexendo. Agora eu vou ficar ali no sofá esperando mexer. Eu vou ficar desistindo o meu desenho de cachorro. Ai, meu Deus. Que barulho é esse? Ai, com certeza é aquela menina fazendo bagunça. De novo. Ai, meu Deus do céu. É só eu ignorar ela. Só não ligar que ela vai perceber que não tá conseguindo chamar minha atenção e vai parar. Ai, nossa. Ela não tá vindo. Ô, que saco. Então eu vou tentar procurar a chave. Porque eu quero sair. Ah, meu Deus. A chave aqui. Ui, deixa eu abrir. Abre. Ai, ai. Não alcançou. Abre. 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 Ui. Abre. Meu Deus do céu. Tchau, maninha. Hi, hi, hi. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Filha, achei. Oi, mãe. Onde você tá, filha? Cadê tu? Oi. Oi. Cadê sua irmã? Ah, eu não sei. Ela tava fazendo bagunça aí. Aí eu simplesmente ignorei. Ela parou com a bagunça. Ah, deve estar brincando. Quando esconde, vamos procurar ela. Ai, certeza. Luísa. 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 Nossa, olha aqui. Ela deixou tudo aberto. Meu Deus. Olha aqui. Meu Deus. Essa menina, pelo amor de Deus. Uma lareira aberta e deixou aqui o desenho de cachorro ligado. Ô, meu Deus. Essa menina. Eu não sei onde que ela tá. Ai, quer ver que ela tá aqui no sótão? Luísa. Não. Vai, ela não tá aqui não. Oxe. Mas, filha. Ô, filha. Hum. Pensando bem. Você deixou a porta aberta? Não. Eu fechei. Deixei a chave ali. Porque quando eu cheguei, a porta tava aberta. Ah, não. Quer ver que ela achou a chave e fugiu? Ah, não. Não, filha. Será? Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Luísa. 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 Ela deve ter saído, filha. Vamos procurar ela na rua. Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Luísa. 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 Luísa, filha. Pelo amor de Deus, Luísa. Ai, mãe. Foi tudo minha culpa. Não, filha. Não foi sua culpa. Foi sim. É porque você tava mexendo no celular. Qualquer um poderia ter feito isso. Mãe, mas você mandou eu ficar olhando ela. E aí eu fiquei mexendo no celular e esqueci dela, mãe. Ô, filha, mas errar é normal. Mãe, mas o que eu fiz foi muito, muito errado. E esse não tem como resolver. Não, 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 filha. Não, acho que ela volta. Ela vai voltar. Ai, mãe, eu acho que não. A gente deveria ir lá na polícia. Eu queria falar isso agora. Olha, mas você tem certeza que você não viu ela em algum lugar? Não, mãe. Você não viu ela saindo? Nem pra onde ela foi? Não. Ai, meu Deus, filha. Vamos lá agora. Sim, a gente tem que ir à delegacia e ir lá falar com eles pra eles verem as câmeras. Verdade, vem. Vamos. Oficial, vê se você acha. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Meu Deus, verdade. Aqui aparece mesmo que ela pega pelo carro preto. Ai, meu Deus, a minha filha. Ai, eu não acredito. Sim, sim, olha. Mas a gente vai tentar procurar a sua filha, tá bom? Sim, por favor. O nome dela é Luísa, tá bom? Ah, Luísa. Ah, tá. Eu acho que esse cara tá tempo foragido. Faz tempo que ele tá sendo procurado pela cidade toda. Nossa, então você reconheceu ele? Sim, sim. Eu já conheço esse cara, entendeu? Mas por que vocês não prendem ele? Então. Ai, nossa. É por causa que a gente não consegue. Ele é muito rápido, entendeu? É muito difícil. Ah. Mas a gente tá tentando fazer o possível. Vem pra cá, mamãe. Mãe, melhoritinho. Obrigada, polícia. Vê se você consegue encontrar, tá bom? Sim, tá bom. Pode ficar despreocupado que ela já vai ser desgatada. Oi. Oficial. Por favor, só tenta encontrar minha filha o mais rápido possível. Não, sem problemas. Nós vamos tentar o possível, tá bom, minha senhora? Obrigada. Fiquem despreocupadas. Olha, muito obrigada. Só, por favor, por favor, eu te imploro. Tá bom, tá bom. Vocês têm o seu número, Caio? Sim, sim. Mãe, passa aí o número. Aqui é o meu número, ó. Ah, tá, tá bom. Isso. Eu vou fazer esse papel. Ah, tá. Então, eu vou anotar aqui no meu computador. Aí, eu te passo... Aí, eu te falo se eu consigo encontrar ela, tá bom? E você vem aqui na delegacia ocorrendo, tá? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, mãe. Vamos, filha. Eu espero que eles encontrem. Então, Mari. Ai, meu Deus. Que aflita, mãe. Calma. Alguém mandou mensagem. Oi, alô? Alô. É... Então, encontraram... Sim, então, encontrou a sua filha. Sério? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu falo na minha filha. Irmã, irmã. Obrigado, polícia. De novo, tchau. 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 Ai, meu Deus. Ai, mamãe, eu tava com muita saudade de você. Irmãzinha também. Em casa. Ai, é porque eu queria se divertir. A irmã não tava dando... Essa... Tava toda hora lá não mexendo no celular. Porque você não parava de fazer barulho e bagunça. Não, então eu vim aqui falar assim. Ó, todos os dias a babá me leva pra passear. Ai, filha, mas a mamãe já tá segura. Mãe, vamos embora, mãe. Bora, vamos. Vamos, mãe. Não vou deixar nenhuma de vocês sozinhas, velho. Tá bom, mamãe. Eu te amo, mãe. Eba. Vamos. Vamos pular. Eba. Eba. Ai, que água boa, mãe. Sim. Ai, que bom. Olha, a gente deveria fazer um churrasquinho, né? Verdade. Olha, faz isso aí que eu tô aproveitando. Eu posso comer? Sim. Sim, sim, é claro. Ai, que acontece se eu ficar aqui na água de boa. Ai. Olha, mãe boiando. Olha, eu aqui, ó. Olha, nadadora, hein, ó. Sim. Olha, gente, que nadadura Sim Meu Deus, ai, como essa água é boa Eu vou ficar boiando que nem a mamãe Não tá bem boiando, mas tá Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal e ativar o sininho Até a gente perceber que tá esquecendo nossos vídeos Então foi isso, um beijo e tchau Tchau Tchauzinho